Ele é o rei dos reis, a raiz de Davi, ele é Jesus. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. O leão da tribo de juzgar está no trono. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. A raiz de Davi, ele é Jesus. Ele é o rei dos reis. 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 A raiz de Davi, ele é Jesus.